Ei turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o N Plantas. E olha que vídeo especial que eu vou trazer para vocês hoje. É um dos vídeos que o pessoal mais gosta de assistir aqui no canal, que é o vídeo de manuseio de mini suculentas. Bom, a gente vai fazer um manuseio nessas mini suculentas aqui, vocês vão acompanhar. E esse manuseio é muito importante, é uma fase crucial aqui no nosso cultivo. É a adubação especial que a gente utiliza no início da vida dessas suculentas. Vocês veem que elas são mini suculentas ainda, mas a gente interfere já no manuseio com um adubo pra lá de especial, que realmente é muito utilizado aqui no nosso cultivo. Já até falei sobre ele aqui no canal, mas muita gente não assistiu ainda o vídeo. Então a gente vai trazer essa realidade para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes é claro, preciso te lembrar, se você ainda não é inscrito nesse canal, é muito importante que você se inscreva e também ative as notificações. Ativando as notificações no sininho, você consegue receber notificações sempre que a gente trazer vídeo novo da nossa vivência para você acompanhar e ver o passo a passo aqui no nosso cultivo, tá bom? Então, se você já se inscreveu e ativou as notificações, nós já estamos prontos para esse vídeo. Mas é claro, antes eu preciso também te lembrar que você pode deixar o seu gostei, se você gosta desse tipo de conteúdo, para sim o YouTube poder entender que esse tipo de conteúdo é o que você gostaria de receber. E sem mais delongas, vamos agora ao manuseio dessas plantas, dessas suculentas. Qual é o adubo? Como que eu aplico o adubo nessas plantas desse tamanzinho? São muitas as dúvidas sobre as mini suculentas que a gente envia para todo o Brasil através do link que tem na descrição. E esse manuseio que a gente faz nas nossas plantas, que estão aqui se desenvolvendo, ainda estão em cultivo, não estão prontas ainda para envio, mas estão sendo desenvolvidas, é a interferência com uma adubação para lá de especial que a gente vai mostrar agora para vocês. Bom pessoal, essa é a adubação que a gente utiliza nessa fase das nossas suculentas e em outras fases também, porque isso aqui pessoal é rico em cálcio e diversos outros nutrientes que são importantíssimos para suas plantas, não só macronutrientes como macronutrientes também, porque isso aqui é orgânico. O nome disso aqui pessoal é cinzas de madeira misturada com farinha de ossos. Eu já falei sobre esses dois adubos, temos uma playlist sobre adubos e nessa mistura contém esses dois adubos e a gente vai utilizar eles nessa fase aqui. Como que a gente utiliza esse adubo para ter um efeito positivo nas nossas plantas? A gente não agredir a nossa planta, mas pelo contrário, melhorar o resultado de crescimento e fortalecimento dessa planta, evitando pragas, doenças, alguma coisa que venha prejudicar a nossa planta no futuro. Então a gente vai fazer agora a aplicação desse produto nas nossas plantinhas. Eu espero que tirem qualquer dúvidas que você tenha sobre a adubação das plantas. Assista esse vídeo até o final, porque às vezes você perde alguma coisa importante pulando o vídeo. Então você não deixe de ver a aplicação e todas as informações que a gente passa no vídeo pra você ter o resultado real que a gente propõe pra vocês. Às vezes você pula alguma parte e perde algum conteúdo. Então vamos agora fazer a aplicação do nosso adubo nessas suculentas, mini suculentas aqui que a gente tem no potinho 6. Pessoal, pra fazer a aplicação desse adubo, você pode estar utilizando assim uma colherzinha, tá? Mas a medida que você vai utilizar é bem pouquinha. Você vai utilizar no máximo meia colherzinha dessa por um potinho 6. Porque senão vai ter muito adubo pra sua planta e pode prejudicar ela. Então você vai utilizar meia colherzinha no máximo, tá bom? Eu sempre utilizo, na verdade, a medida no dedo, que é a que eu mais gosto de utilizar. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa aplicação. Eu prefiro levar essa medida direto pra minha pitada aqui, ó. Pitada do quê? Pitada de sal. Eu pego esse adubo aqui, ó, e faço essa simples adubação dessa forma aqui, ó. Eu coloco o adubo já na lateralzinha, espalhando ele. Pequenas partículas, pessoal. Uma pitadinha de sal que a gente utiliza em cada potezinho desse aqui. Quando a planta é grandinha já, a gente vem, ó. Essa aqui ainda tá enraizando, tá formando as raízes agora. Não tá nem enraizado, mas a gente já vem aplicando. Porque ela vai precisar desse nutriente quando as raízes terminarem de se formar. Então a gente vai colocar aqui, ó. Ao redor de todas as plantinhas. A gente tem muitas plantinhas especiais que as pessoas gostam muito por aqui. E essas plantinhas precisam crescer saudáveis pra quando elas se tornarem adultas, elas já terem resistências contra pragas, doenças. Porque, pessoal, o melhor combate a pragas é a resistência da sua planta a essas pragas. Ela está bem nutrida, bem alimentada, bem cuidada. Esse tratamento é o que a sua planta precisa pra ela ter saúde e evitar ser derrubada por qualquer praguinha que aparece. Mas poder, por si só, já começar a combatê-las. Então, vamos lá. Mas não acabou agora que a gente já aplicou em todas, não, pessoal. A gente precisa ainda fazer um processo final pra agilizar a absorção desse nutriente. Ele precisa penetrar no solo. E pra isso acontecer, assim que a gente faz a aplicação dessa camadinha por cima do substrato, a gente vem agora fazendo o processo que vai ajudar esse adulto a penetrar no solo. E esse processo é o que? Nada mais, nada menos do que a rega. Então, vamos regar essas plantinhas agora pra ela conseguir absorver melhor esse nutriente que a gente acabou de colocar no solo. Que vai ajudar o desenvolvimento das raízes, formação, crescimento e desenvolvimento dessas plantinhas aqui que estão no início da vida. Agora, pessoal, a gente vem fazendo a rega da nossa planta. Pronto, essa rega não precisa ser uma rega muito abundante se as suas plantas não tiver necessidade. Ela é apenas, pessoal, pra ajudar a absorção do nutriente que a gente acabou de colocar no solo das nossas plantas, tá bom? Porque, ó, o jeito que elas estão molhadinhas aqui já é o suficiente pra nenhum vento embater e tirar ele do solo da nossa planta. Já tá sendo decomposto, tá bom? E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Compartilhe com aquela pessoa que também gosta de plantas, tá procurando um adubo bom pra colocar nas plantas, nas suculentas. Esse adubo aqui, cinzas de madeira e farinha de ossos, é um adubo pra lado especial, muito completo, pra sua planta crescer e se desenvolver com saúde, tá bom? Vou deixar um vídeo sugerido pra vocês assistirem, muito especial também, espero que vocês gostem. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!